Olá, eu sou o Marco e vou estar no dia 23 de setembro, no Cine Teatro São Pedro, em Alcanena, a apresentar o último trabalho, Brother. Esta peça que estreou este ano, vem na continuidade do trabalho anterior, o hermano, e é uma peça de dança com sete intérpretes, onde eu procuro, através do corpo e através de uma reação muito intuitiva entre os intérpretes, construir uma lógica de composição coreográfica em que existam pontos entre uma dança ancestral muito antiga, uma reminiscência de uma dança muito antiga através dos corpos, que na realidade, corpos que são muito contemporâneos e que contêm em si informações de dança muito contemporâneas, urbanas, ocidentais. E procuro encontrar resquícios de informação que pode ser uma forma de herança ou de memória através do corpo. Acho que é isso. Convido-vos a vir ver o espetáculo que encerra o festival. Aguardo por vocês! Aguardo por vocês!